o salve galera ontem a mais um vídeo o vídeo insano de teken 8 ninguém mais Vai estrear o Tekken 8 aqui no canal Bom, estreia no canal não vai ser porque eu fiz live no YouTube Mas um vídeo especificamente falando De Tekken 8 Rank de convidado Com o Folone, aí Folone, tá empolgado? Cara, muito empolgado, mano Fazer os caras passarem raiva aí Eu passar raiva com as mudanças, errar um monte de coisa Mas permane É isso, jogando no pad Essa é a maior dificuldade que eu tô enfrentando Então deixa eu colocar aqui O jogo maravilhoso, tá muito legal o jogo Então escolhe aí, lógico que vai jogar de líder Então se você achou o Denedon de Lili Era o Folone Não era eu Mas é isso, vou trazer ações diferentes pra vocês Aqui, porque tem que ver que eu não jogo, né? E eu enferrando Tipo, Lili Eu tenho como somos diferentes Então, vamos lá Enquanto tá no aquecimento Quer falar uma coisa, pessoal, que você achou do jogo por enquanto? Cara, achei bem legal, mano Eu só não gostei de algumas mudanças, mas tipo, isso faz parte Tipo, essa aqui, desse poder ser menos 11, por exemplo Eu não curti, mas... Mas é isso aí Então... É, mudanças de balançamento aqui É Não quer dizer que vai ficar assim até o final do jogo, né? Tudo necessariamente Eu acho que isso é uma das coisas que não vai mudar, né? Talvez fique mais negativo Mas... Quando aparecer alguém, então, pessoal A gente volta Pra gente não demorar Porque online, por enquanto, não tá tão legal assim De achar, gente Mas, pelo menos pra jogar Parece que tá bem legal, né? Falando Muito legal Então, quando aparecer, a gente volta Espero que não demora Conseguimos, pessoal Conseguimos Depois de... 40 minutos exatos aí Majun Achei, tamo uma barra pra testar aqui Nossa, o efeito do cabelo da Lily Tá muito legal, hein, mano Tudo bom Vamos testar esse... Os efeitos são muito legais Parece que vai tá lagado, mas é uma barra, né? Tá legal, mas tá lagal também É, tá lagal Nossa, sim Vamos fazer esse teste aí, maroto aí Jesus amado É, o beta teste é pra testar Meu Deus do céu É, tá uma bosta É, Wi-Fi é uma barra, né? Talvez cabe uma barra, que é melhor Mas, olha só A gente tem um rollback O rollback foi até 4 frames, tá vendo? Então, temos rollback Não é mais 3 E tem... O quase atraso tá em 5 frames ali Tá com 450ms Jesus amado Eu ouvi falar Não sei se eu falei pra você, Falando Mas um carinha tava falando Que tava uma barra quase alta E tava bom, né? Eu acho que... Não tem uma noção muito legal Do que é É, eu acho que ele não sabe muito Do que é bom É, eu acho que ele não sabe muito do que é bom Porque é assim Porque tá zoando Tá ligado, né? Tá ruim É, eu vou fazer outro Não É, Luiz, Punish Obviamente é um cara que sabe O que tá fazendo Mais lenguete A gente aceitou isso até porque Não só pelo fato de a gente tá meia hora aqui Sem jogar, né? Mas pra testar também Vou mostrar pra vocês aqui Meu Deus do céu Mas te falar que Não tá tão merda Quanto eu pensei que estaria O que? Não, porque uma barra No Tekken 7, por exemplo Uma barra Ele pausa É Aqui Aí tá pelo menos Continuamente jogando ali O jogo não está Tipo Para Vai Para Vai Ele dá umas Dá um atraso gostoso ali Nossa Vai morrer, né? Não sei não, hein? Nossa Tá de sacanagem Vamos ver a animação do rei de arte no lag Já não demora, né? E vou morrer ainda O pro cachorro rei de arte do Tekken 8 Tá rápido Quase morreu Tá vivo, fulano Sobreviveu Ah, eu exploro esse cara É, o ifo feião ali Você não deu o RA, velho Meu golpe é 15, pô É que tá lagado Não, mas se você pivesse o RA Você ganhava dele De qualquer Eu vou usar o golpe elegante, velho O elegante não tem Pelo O cara tá combando numa barra Ele knows Mas ele tentou abaixar, tá vendo? Ele quer jogar decentemente Mas ele tá testando Esse é o Esse cara tá certo Ele tá testando Tendo pra ver o online Como é que tá, né? Esse é o certo Porque ainda teve um cara Hoje que me achou no Wi-Fi Eu não tava no Wi-Fi O cara que tava Tava 3 barras 2 barras E ele cancelou Falei, pô, mano É online Beta teste Pra testar O ano Você tá combando, mano? Não tá tão ruim Combando o que qualquer A merda Pra isso aqui Não, não Nossa, mano Olha lá Com luz de alto valor Aí, ó Olha o cara punindo Na defesa Ele vai curar Ele vai curar Ah, não tem como eu saber, né? Tô te falando Hoje o cara tentou se curar também comigo Eu derro a dor na cara Ih, fô, não morreu Peraí, vou ter metal da vida É isso mesmo E continua em raid? Pois é Nossa, é FT2, né? Esse sofrimento duas vezes? É, senão é obrigado a jogar, né? Ah, não Pelo meu de Deus Tem como não Mas você não O limite é FT2 é o limite, né? Não é obrigado a jogar Ah, então Então é isso Vamos tentar achar outro, pessoal Vamos testar que uma barra tá ruim Não acredite nessas pessoas Aí, achamos mais um, pessoal Um Brian Esse é europeu Só que é uma barra também Vamos testar aqui Se é um pouco melhor, pelo menos Porque ele é mais perto Teoricamente, né? Teoricamente Então vamos ver aí Como é que vai ser Ó, já tá melhor A gente já tá muito melhor, né? É cabo, né? Talvez o cabo faça uma diferença Tá com o mesmo tanto de MS ali, né? Mas parece um pouquinho melhor Tá um pouquinho melhor, Fulano? Só não tá travando tanto Mas o lag é o mesmo É, então Ali é estatístico parecida Mas aí, então é melhor É, então era fake mesmo Que é liso isso aí A pessoa podia estar chapada, né? A gente deu o benefício da dúvida Porque a outra é o Wi-Fi, né? É, não Esse aí não tá travando tanto Porque é cabo, né? Sim Mas o Robeck tá indo pra 4 frames, mano Tá vendo? Tem o Robeck 4 agora Não é mais 3, é 4 Ah, foi pro 0, vamos ver Ah, não tem mais o golpe, né? Ok É legal Olha como esse cara tá de costa Que golpe? O correndo lá, o ombro, o correndo Ah, então não tem Dá pra fazer a volta normal É, não é qualquer copy, tá? Não, eu sei É que eu errei Ah, não pegou Nossa, as animações desse jogo estão muito legais Quando o cara faz uma porrada Se ele faz Ah, ah Ah Olha o centro de 4 O cara faz Ah Não fica tipo Caramba, dá pra cá um pra você ter ele Qual? O 3 mais 4 do Brian Counter de Tioncha Dá Tomei um do Yan Só que ele combo errado Ele fez a F3 carregada Ah Aí não tem O que é isso? Boa Grabe Não quebra Caralho, ele quebrou Ah, ele vai me pegar Porque eu apertei o botão Não Não deu tempo Deu tempo, né? Mas o lag não deixou Não deu tempo que o seu golpe saiu Mas é, viu? Menos 15 AI Agora O pessoal reclamou que era menos 3 Agora é menos 15 Ou 16, né? Falaram que tomaram o lightning scroll lá Do Larga Do 16 frames Olha lá o que o que você está fazendo, mano Noventinho, filho Olha o ladrão, velho É Tipo, tá uma merda Tá zoado Mas vamos supor que você se aceita sem querer Ou nesse momento de a gente estar desesperado aqui Dá pra jogar Ou você tem um brother, né? Dá pra brincar com o seu brother, né? Entendeu? Isso, brotheragem não Não, brincar com o brother de outro país Ah, o que o seu brother fizer isso não dá, né? Ah, mas... Ah, ele me fala que é de pelo menos Não é mais Full Haunter, né? É, dá screw direto Ou no caso o Flip ali, o tornado, sei lá A piscadinha dele Ah, agora sim A piscadela Revanchezinha, tipo, ou não? Ah, vai, vai, vai Revanchezinha, né? E o do Red também Tá muito massa o gráfico, cara Tá, tá muito bom Mesmo tendo no monitor E todo monitor feio, mano Mesmo tendo em monitor, tipo, fica feio Imagina uma TV da hora Sim Fica feio, não? Fica bonito Não, você viu uma TV de 4k, ó É que a TV é lagarta, né? Não dá pra jogar É que não dá pra jogar Olha, eu acho que nessa situação que eu tô Não faria diferença Não, faria, né, mano? É tipo, você colocar 5kg numa barra que é bem 20, né? É Acho que faria mais, né? Sim Nossa, ele ficou mó bom Ficou coladaço em você ali Não, esse screw é bizarro Não tem nada, né? Não tem nada, hein? Tipo, ela vai pra cima do cara Ela faz o bagulho e pula pra frente, ó Nossa Ela quase cai pra lá e o cara atrás dela Mas é o que eu falei Acho que eu falei pra você também, né? Os combos estão funcionando diferentes também Tem os caras que ficam colados mesmo Tem os caras que jogam mais pra frente É geralmente esses bagulho aqui, ó Que joga assim, que joga mais pra frente Sim, joga pra cima e fica colado Dudinho fica colado, ó, também Que é o 2 Zen 1, 2 Fala o WS4, irmão Só pra eu testar O que vai fazer? Ele não sabe Nossa, quase matou Essa risadinha dela é muito boa Para, Kadu Sai! Desculpa, rapaziada A foca vai voar aqui, hein? Ah, WS4 Por que você não vai perder esse quadro, cara? Todo mundo faz isso Ficou o P-Safe? Ah, eles não estão querendo punir O Elegância ali Eu não fiz o Elegância Nossa Não, você fez uma hora, né? Você derrubou o cara Isso aqui? Nossa Ah, não, 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 é outro Aquele é dentro de costas Pô, não defende esse aqui É, vou defender O Elegante é esse aqui, ó É de pé De frente Ai, não, não sai não É safe, né? Ah, é quase positivo, acho Porque, tipo, trava muito na defesa Só tem uma win pose? Ah, ela fez outra dessa vez Bom, é isso Vamos tentar achar mais um aqui Esse foi menos pior, né? Esse foi, é, cabo Ó, a importância do cabo de rede Tá vendo? Os dois, uma barra Cabo ainda era melhor Tá vendo? Aí, pessoal Conseguimos agora É no Wi-Fi, né? Não tá Não viu a luta anterior Mas É outra de um De um pra popular, hein, mano? A gente tem várias de um aí Todo mundo aí E O caminho é o Itachi, né, mano? Chega com os curvos E é cinco barras, pelo menos Ah, tá de brincadeira, mano Quando a gente acha O cara vai e faz Mesmo que seja Wi-Fi Mas cinco barras O BR O bagulho cai, mano Meu Deus Acho que foi a gente Caiu ainda, viu? Aqui, ó Voltou pro menu Achamos mais um, pessoal Ó, carregou muito rápido O Horeng Ranger O cara é Power Ranger E ele Tá dizendo que é da Europa Não sabemos Se é verídico isso Porque dá pra mudar a conta, né? Mas Era quatro barras Dessa vez Vamos ver Quatro barras Pelo que eu joguei Tava legal Não é o ideal ainda Mas era Dava pra jogar Dava pra jogar bem Meu Deus O Fulano já vai Violar o cara já Nossa Você sentiu que o sidestep Tá melhor Falando É que tipo É que seu char é roubado, né? É, exatamente Seu char deve estar igual Mas você assistiu no luto Assim dos outros Você achou que tava melhor? Sim, achei O Hage ativa um pouco Mais de vida Do que no Tekken 7, né? Mano, eu acho que é a mesma coisa Então tem a impressão Que a barra ali É um pouquinho maior A barra secundária ali Nossa O Horen tem uns wop muito bons aí Então Eu tive vídeo Elegante Elegante de novo Elegante Qual comando esse golpe? 3 mais 4 Meu Deus Elegante de novo Super elegante Ixi Como assim o cara perto É, eu também tô Meio um bagulho O cara apertou No meu hit ativado Também Caraca, você é louco, velho Não viu meu tutorial Que é plus? Esse de costa É plus? O que? Exatamente O nível que eu fiz? Que ela não chute Parece com esse Elegante aí Só que ela de costa Que ela dá um solto No chute, eu acho Eu não sei o que dizer Ih, ele vai te matar Ih, dropou Nossa Quase É o Mike É você, Mike A Mike tá sem Sem tech Ele falou E uma coisa que O pessoal tava preocupado Também do tip damage Eu não vi tão perigo Assim, pelo menos Sem hit Não tem tanto golpe Que dá tip damage Tá apertando o cancho Mais 6, velho Entrou a leitura Olha o que você fez, mano Eu esquivei e fundi Deu uma etéria Mas é, velho Será que é bom? Hum, já gastou o hit dele, mano Deu bobeira Vou dar low parry Pra ver como é que é Ah, fica uma emoção Muito legal Acertei um Ele derruba o cara Faz um close assim Tipo, ó Você deu low parry Aí você comba Só que não dá pra fazer flip Um, um, três Um, um, três Um, um, três Nossa, acho que isso aqui dá O UOL Pega os três, ó Não calma É, calma Um, um, um Dá pra confirmar, certo? Ah, seguramente não Já meteu o R.A. Vamos ver o R.A. do Horen Agora, assim, sendo o trailer Caralho, nem acredito Que não tá jogando Tekken 8 Hum? Às vezes eu paro e penso Caralho, mas eu não jogando Tekken 8 Fazendo elegante pra matar Nice Ah, não dá pra botar ele Depois que dá o KO? Na última não dá Só no, no, durante os rounds dá Vê se ela não merece um golpe Que chama, que ela fala É legal Claro que merece, cara Ela fala isso Fala, ela fala Cada vez que você faz esse golpe, ela fala isso Então vai ter você e ele falando Boa, não, não é bom É, aí, é Como é? Cara, esse golpe já tira 38 e é extensor na parede Justo, né? Gostou muito Não tem mais Magic 4, queria Ah, meu Deus Meu Deus Dá pra quebrar a base Ah, não, é do outro lado Quebra Caralho Caralho Não levantei o suficiente Nossa, era o Meryl Rony, olha que merda De novo, Kazoo Por que você veio lá atir na hora que eu tô, tamo jogando Que tá gravando de fato Cheira o Meryl Rony Cheira o Meryl Rony Tá gravando É Nossa UF Ficou 3 barra ali, ó É, por isso que eu fazia o V Confia Com certeza Vixi, aí é caixão, né, Polano Aí é caixão, né Porra, pronto Tá droppando, velho Não, eu fiz como inconsistente Consistente é pro Traz 2-1 Só que eu não confio em fazer o Traz 2-1 Não perde Então é isso, ó Fighter Chegamos no Fighter de Lily Sou Fighter de Lily agora Pro Hire Hunk Fighter Então é isso Eu pensei em tentar mais um Mas não tá ruim Ninguém vai achar tão cedo assim Então, pessoal Muito obrigado aí Você ter assistido esse vídeo Espero que você tenha gostado aí Do Foguane jogando de Lily E Tekken 8 Primeira vez aí na nossa vida Deixa o like Se vocês querem no canal Se quiser mais conteúdo de Tekken Tekken 8 chegando aí Vai ter muitos vídeos de beta aí Falando do Tekken 8 agora Com ele nas minhas mãos Que eu joguei Então tem mais coisa pra falar aí E... E aí, Foguane? Você quer dizer alguma coisa? Consolerações finais aí do jogo? Esse jogo é muito elegante, cara Eu tenho que dizer que É uma delícia jogar isso aqui É um jogo diferente pra caramba Eles mudaram várias coisas, mas... Eu falei pro shopping assim e eu não sei se você concorda Mas eu acho que... Não sei se foi pro shopping Mas falei pra alguém Que eles pegaram coisas que estavam boas no Tekken 7 e deixaram E melhoraram o que era meio merda Exatamente Só a única coisa que eu não gostei Vou mostrar aqui rapidinho Deixa eu mudar a câmera aqui Tá muito bugado É, mas é o beta, né? Esse wall splat Tipo, você pega um pouco de lado Ele fica em cena Coisa feia É porque não vai bater na parede Sim, sim Ele tem esse efeito no chão Só que no final do chão ele bate na parede, né? Se você der um nó de distância assim Que ele rasvale o chão E depois chegar na parede ainda Eu acho que se pá Eu consigo pegar até combo Isso aqui, ó Dá pra pegar combo Mas tipo, é muito feio É, mas vamos arrumar É a beta, né? Coisa que os caras não devem ter testado muito bem, né? Mas é isso, pessoal Então é isso Lembra, deixa o like Se você quiser no canal Se quiser mais conteúdo Obrigado por estar se inscrevendo Então quase 4 mil Comenta aí o que você achou E comenta aí Que char vocês querem que eu jogue aqui Porque tem semana que vem Ainda tem beta de novo Dá pra jogar mais Beleza? Então, tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri